Estamos então com o Quitéria Rorix, acabou agora uma reunião com o Presidente da Câmara Municipal sobre o Orçamento Municipal para 2022. Quais são as expectativas que parte para o Orçamento Municipal de 2022? Em que medida julga que será diferente relativamente ao de 2021? Muito bom dia, efetivamente terminou há momentos a reunião do Estatuto de Direito da Oposição. É uma reunião habitual que acontece entre o Presidente da Câmara e os líderes dos partidos ao nível concelhio, precisamente para podermos incluir ou sugerir e apresentar propostas para o Orçamento do ano seguinte, Plano e Orçamento do ano seguinte. Naturalmente estamos com grande expectativa, até porque estamos a sair de um ano de pandemia, um ano e meio de pandemia, que acabou por alterar completamente a previsão do Orçamento de 2020 e obrigar a tomar medidas um bocadinho diferentes para o Orçamento de 2021. Neste momento estamos numa nova normalidade e todos temos que conseguir lidar com ela e naturalmente o Plano e Orçamento da Câmara Municipal contemplará uma reorganização e um reinvestimento em algumas áreas, esperamos nós, neste pós-pandemia para 2022. Que propostas levou hoje então à Câmara Municipal de Santo Tirso e que gostaria que fossem incluídas no Orçamento Municipal? Naturalmente que levamos muitas propostas que entendemos serem úteis e importantes para o desenvolvimento e o crescimento sustentável do Conselho de Santo Tirso. Não vamos inventar a roda, os dirigentes não têm esse papel, mas tínhamos um programa eleitoral nas autárquicas de 2021 pela coligação valorizar mais e portanto há que também fazer uso daquilo que foram as nossas propostas e o nosso projeto. É assim que funciona em política, nós temos que ser coerentes e manter uma linha de pensamento e de trabalho para o desenvolvimento do Conselho. Entre muitas outras que poderei naturalmente fazer chegar, propusemos que fossem englobadas as obras de requalificação do Cineteatro de Vila das Aves, que é fundamental. Uma aposta definitiva na questão do Cineteatro de Santo Tirso e portanto perceber-se o que é que é possível fazermos com aquele espaço ao nível cultural. Propusemos também financiamento e uma aposta verdadeira e efetiva na área da habitação, que é um problema muito sério no nosso concelho, não existem habitações disponíveis, as que existem são a preços realmente muito elevados e portanto acaba por condicionar não só a emancipação dos jovens como também a fixação de famílias no nosso concelho. Portanto essa também é uma das nossas propostas. Naturalmente voltamos a apelar ao investimento na cobertura de rede de água e saneamento, para que de uma vez por todas o nosso concelho se encontre no século 21 e isto não seja uma questão. Entre muitas outras, também na área do desporto, estava aqui a lembrar-me, porque de facto foram muitas, na área do desporto também propomos que seja feita uma aposta efetiva no desporto de formação, portanto que sejam criados critérios. Foi no fundo também aquilo que estava no nosso programa, que se criei a critérios de atribuição de apoios, e quando digo apoios não são só apoios económicos, mas também naturalmente, mas que este suporte seja dado com critério e com efetividade, a criação de um centro de alto rendimento. O cabimento orçamental pode não permitir fazê-lo de uma assentada só em 2022, mas nós na gestão de um município também não pensamos ano a ano. Portanto, nós pensamos num plano 10, 15, 20 anos e depois ano a ano vamos executando alguns patamares para lá chegar. E no fundo foram, dentro de muitas outras, propusemos ainda também, recordei-me agora a requalificação das zonas industriais já existentes e no fundo dotar estas zonas de serviços e acessos condignos para que possamos também apoiar aqui os nossos empresários e conseguir captar mais empresários para o Conselho de Santo Tirso e naturalmente depois posso também fazer chegar o documento e aí terão em mais por menor todas as áreas que foram propostas nesta reunião de Câmara. Acredito que o Sr. Presidente vai cautelar que algumas destas propostas são contempladas no orçamento, tanto mais que são fundamentais para o Conselho e portanto não me parece que as deixe de parte, ou pelo menos assim não espero, a bem dos circenses. E a receptividade do Sr. Presidente da Câmara Municipal foi boa? A receptividade do Sr. Presidente da Câmara é sempre boa. Nesta circunstância, ou melhor, no nosso Conselho como noutros, não tem porquê não ser boa, até porque é um direito, está consagrado na lei e portanto no princípio da boa educação, do respeito, naturalmente que a receptividade é boa. Já o tem sido nos outros anos, este ano não é diferente, se depois as medidas vão ser contempladas ou não já é outra questão. Agora aqui um bocadinho à margem também do que veio cá fazer hoje, o Diário de Santo Tirso noticiou na última semana que o partido tem dois candidatos assumidos aqui em Santo Tirso, uma vez que vamos ter eleições agora a 4 de dezembro, que é a Quitéria, a Rorix e o Ricardo Pereira. Saímos de umas eleições autárquicas e o partido já tem agora eleições internas e possivelmente também teremos eleições legislativas. A pergunta que faço é o que espera da disputa interna, como pode ajudar os militantes a decidir qual o melhor candidato e o melhor projeto político? Bem, naturalmente dizer-vos, antes de mais, sim, é óbvio, é completamente fora do que eu cá vim fazer hoje, mas não tenho problema absolutamente nenhum em responder. Os mandatos das comissões políticas, nomeadamente no PSD são dois anos, portanto a comissão política atual que eu lidero e da qual estou de missionária foi eleita em dezembro de 2019 e, portanto, independentemente das circunstâncias autárquicas ou não, haveria sempre eleições para a comissão política concilia em dezembro ou, no máximo dos máximos, em janeiro. Portanto, é um momento eleitoral que ia acontecer de qualquer forma. Sim, aparentemente o Ricardo Pereira, meu companheiro, apresentará também uma lista e não é propriamente uma disputa, mas sim uma troca de ideias e de projetos e, francamente, acho que pode até ser muito saudável que assim seja. Não estou num momento de apelar à minha candidatura, eu hoje estou aqui enquanto ainda representante de todos os militantes do PSD. Naturalmente que aquilo que lhe posso dizer para responder à questão que me colocou é sairá o meu programa, sairá a equipa que me acompanha, tem reformulações, tem caras novas. O projeto esse é o de realmente mantermos a coerência, mantermos os eleitos, mantermos os projetos e credibilizarmos as pessoas que estão a liderar o partido. Portanto, mostrar à população que continuamos as mesmas pessoas na luta, a defender os seus interesses, estamos na oposição e continuamos a fazê-lo de forma muito condigna e muito fiel. E é um bocadinho esta a ideia. Quanto à questão das listas internas e dos projetos internos, naturalmente a seu tempo ela será discutida em sede própria. Obrigada. Obrigada. Obrigada.